Ai, que delícia o verão! Hoje, Nanda Costa vai contar pra gente como foi o caminho de aceitação e reconhecimento da sexualidade dela. Vem com a gente, bora assistir! Nanda, que prazer te receber aqui no Verão da Xanda, esse espaço que eu criei pra gente levar um pouquinho do verão pra todo mundo em casa. A gente não pode aglomerar na rua, nas festas, vamos aglomerar todo mundo junto aqui. É um prazer ter você aqui comigo, amiga. Que delícia o verão com você mais ainda, Xanda. Que prazer estar junto e poder trocar essa ideia. Eu te admiro muito, eu tô sempre te seguindo nas redes sociais e aprendendo. Que bom poder trocar aqui, no seu verão. Ah, é uma honra pra mim. E amiga, estudando a sua história, pesquisando mais sobre você, que foi uma delícia fazer isso, eu vi que você é uma menina de Paraty, né? Eu sou carioca, você é fluminense. Como é que é o verão na sua vida? Você ter vindo de Paraty, ter sido criada lá, você tem uma conexão legal com o verão, uma conexão meio afastada. Como é que é o verão na tua vida? Nossa, Xanda, eu sou nascida e criada. Minha casa fica ali no centro histórico, na beira do mar, no canal. Na beira do rio, que vai pro mar ali no canal. Então, desde pequenininha, caiaque, remando, subindo em árvore, pedalando, indo pras cachoeiras e uma vida bem integrada, assim, na natureza completamente. E a cidade, por ser turística, a gente recebia muitos cariocas paulistas e gente do mundo inteiro, assim. Então, isso era muito legal. Então, todo final de semana, o feriado, era motivo, principalmente no verão, era motivo de alegria, era conhecer gente nova, eram novos crushes, porque você já conhece, todo mundo se conhece na cidade. Tem uma hora que vira figurinha repetida, então, assim, verão, eba! Excursão, gente, chegando, turismo. Então, eu adorava. Eu, por exemplo, tenho uma relação com o verão que eu não gostava, né? No começo, eu gostava, era uma delícia, porque eu nasci no verão, há férias. Aí, quando eu comecei a não gostar do meu corpo, já começou a ficar meio assim pra mim. Como é que foi a questão do seu corpo com a vida pública, sabe? Inseguranças. Como se deu a Nanda? Xanda, desde pequenininha, eu já era muito comunicativa, tinha síndrome de palquinho, via, sabe? Minha avó tinha uma loja de roupa, então, ajudava na loja, ajudava, assim, criança ainda, brincando, sabe? Ah, fazendo embrulho ou qualquer coisa. E gostava muito de jogar futebol, muito, desde sempre. O meu pai foi embora de casa quando eu tinha um ano de idade, e uma vez eu estava assistindo televisão, e aí eu falei pra minha mãe, assim, mãe, você acha que meu pai vê TV? Ela falou, acho que sim. Eu falei, então, eu vou entrar lá dentro, ele vai ter orgulho e vai voltar. Mas eu não tinha ideia de como entrar ali dentro, sabe? Porque eu não conhecia ninguém, assim, eu acompanhava as gravações, as filmagens que tinham na cidade, por ser uma cidade, né, tão exuberante como é a minha, modéstia à parte. Ficava pensando em como pular a fita zebrada, sabe? Pra fazer parte daquilo, sem ser na figuração, porque eu via meus amigos fazendo figuração, e aí não podia olhar pros atores, não podia olhar pra câmera, tinha que fingir que não estava acontecendo, então eu ficava ali atrás daquela fitinha, pensando como passar pro outro lado. Mas jogando futebol foi a primeira vez que eu entendi que eu tinha uma limitação, né, que era assim, só os meninos jogavam bola, as meninas da minha rua, elas eram mais velhas, e aí pra brincar com elas, de queimado, ou qualquer coisa do tipo, eu era café com leite. E pra jogar com os meninos, não tinha outras meninas jogando futebol, então tinha uma coisa, que era o time com camisa, e o time sem camisa. Por mim, tudo bem, ah, vou tirar a camisa e jogar. E aí um dia minha prima passou e falou, Fê, você tá, tem que botar a camisa, você tá ficando com o peitinho. E eu falei, mas como assim, eu não vou poder jogar mais de igual? E aí começou a bater uma coisa, sabe? E aí teve um momento também em que quando a gente tá crescendo, né, antes de dar aquela esticada e tal, aí eu comecei a ficar mais gordinha, mas eu era super saudável, inclusive o momento que eu fiquei mais magra na minha vida foi o momento que eu tava menos saudável, sabe? Então as pessoas associam muito a isso e tem essa cobrança, e por um lado, nessa parte da adolescência, me chamavam de Mônica, porque eu era baixinha, gordinha e dentuça, e começam aqueles bullying, e aí também macho-man, porque eu jogava futebol. Então assim, foram várias coisas, e junto a isso, eu não via nenhuma atriz no lugar que eu queria estar, né, como atriz, e o protagonista nem era, tipo, era distante demais, sabe? Eu não sonhava com isso, assim, eu sonhava em entrar dentro daquela caixa preta. Alguém que te representasse, né? E não tinha, assim, nem com o corpo... Pois é, e aí eu tive anorexia com uns 14 anos, assim, porque eu lembro que eu fazia curso no Wolfmeier, eu consegui uma bolsa na escola dele, e muita gente falava, ah, gordinha assim, você não vai conseguir trabalho, não tem... Sabe, eu lembro de ouvir isso na escola, assim, e eu já tava passando por tanta coisa difícil na época, eu fui morar com a minha tia, eu tinha 14 anos, a única irmã da minha mãe, ela faleceu num acidente de carro, aí eu fui parar num pensionato de freiras, e aí tinha toda essa cobrança e eu ainda não tinha uma referência, sabe? Então, dietas malucas e tudo, assim, e, sei lá, é difícil, né, essa cobrança, por isso que é tão importante ter uma pessoa como você. Se eu tivesse uma Xanda na época, na adolescência, falando tudo que você fala, ensinando, porque tá tão... O preconceito, no geral, tá tão enraigado, tão estrutural que a gente, acaba cometendo até, falando, fazendo piadas horríveis e não entendendo o que importa de verdade, né, o importante é ter saúde, e é mesmo. Sim, amiga, sim, e é muito importante pra gente que tá ali na pauta há um tempão falando sobre esse assunto, pessoas como você, com alcance, com visibilidade e com tanta representatividade pra tanta gente como o Mi representa, porque é assim que a gente consegue naturalizar as belezas, os corpos e começar a ter um movimento realmente de aceitação. Isso contagia, né? Você acha que você, como atriz, que você continua no ar, inclusive, Amor de Mãe foi sensacional, sabe? As novelas são maravilhosas. Eu confesso que Você em Salve Jorge foi quando eu acompanhei a novela Ys litras todinha, assim. Então eu admiro muito você como atriz, como mulher, e depois você falando da sua sexualidade. Mas na questão de corpo, você acredita que pode mudar essa questão da pressão em cima de quem está realmente nos holofotes? Porque você tem que estar bonita na televisão. Eu mesma me vi pensando se eu ia estar mais gorda na televisão. Eu mesma, que estava lá, participando de um programa. Como mudar isso? Você acha que essa mentalidade pode ir mudando pouco a pouco? Eu acho que já já vem mudando, né, Xanda? A gente está aqui podendo conversar, você vê o alcance que você tem, quanta gente você representa e a coisa vem acontecendo. Amém! Assim como a sexualidade, como tudo, sabe? A gente tem que falar da diversidade. Eu acho que se a gente ficar tentando entrar num padrão, a gente vai negar a grandeza de ser único, de ser exclusivo, de ser o mais potente que a gente puder, sabe? Eu acho que isso vem mudando e vem mudando com força, assim. E você, você enquanto mulher, e mulher que, no mesmo ano que eu me descobri, descobri a minha sexualidade, você estava ali também falando que você estava namorando com a Alain Lange, que já estava namorando e foi a capa da Marie Claire, eu estava sendo colunista da Marie Claire na época, eu fiquei muito honrada, eu falei, que lindo, achei linda a capa. Então, o que você acha que esperam de você e o que você acha que você contribui nesse meio? Porque a sua representatividade, quem você é, para mim, é o que já diz tudo, né? Eu já vi tanta entrevista sua sobre isso, eu queria muito saber de você agora, quem é a Nanda nesse meio do vale? Eu tinha muito medo, muito medo de falar, de ser quem eu sou e eu sofria muito com isso. Eu fui criada numa família que sempre falou que o importante era amar e ser feliz, que a religião era o amor e ainda assim, quando eu consegui falar, no meu primeiro namoro, eu tinha 21 anos quando eu me apaixonei por uma mulher, eu namorava um menino super bacana, daí no carnaval ele se vestiu de... Eu não sabia, assim, foi... Tava tão reprimido, eu já era, claro, eu não era tão feliz, assim, mas eu lembro que a gente saiu no carnaval e ele se vestiu de mulher e eu fiquei muito mexida com aquilo, assim, sabe? E aí eu ficava assim, nossa, você tá muito gata e eu fiquei brincando com isso, ele falou, cara, sou eu ainda, presta atenção no que tá acontecendo, eu comecei a olhar pro lado e tava com muito medo de ser aquilo mesmo, depois eu comecei a namorar uma mulher, eu terminei, quis namorar um cara porque eu queria ser bi e aí eu fiquei tentando, buscando e tava muito confuso ainda. Quando eu consegui, falei, é isso mesmo, vou contar pra família, a minha avó tomou um susto, achou que era a fase que ia passar e tal, a minha mãe também ficou meio sem entender, o meu avô, que eu tenho uma ligação fortíssima com ele, ele falou, olha, eu já desconfiava, que bom que você entendeu isso, mas você levou 21 anos pra conseguir entender, aceitar, respeita o tempo da sua mãe, da sua avó, que o importante é o amor, vai ficar tudo bem, você já se privou muito, vai ser feliz, só respeita esse tempo. E ali eu comecei a entender que às vezes com o pé na porta é mais difícil, sabe? Tipo, me aceita, eu sou assim, claro que cada família é uma família e cada um é cada um, entende, mas assim, eu não tinha condições, assim, às vezes, em Salve Jorge, por exemplo, eu tava protagonizando uma novela, e aí, no meu momento mais desafiador da carreira, né, uma personagem super, que exigia muito de tudo, sabe, do meu emocional e às vezes falava, e aí quando eu ia botar raiva na personagem, a minha voz ficava mais grossa e eu queria controlar também os meus trejeitos, sabe, como se eu fosse da pinta, sabe, tá dando bandeira que é, sabe, que é lésbica e eu não queria que isso interferisse também na minha personalidade ou na minha personagem, que isso tivesse à frente, aí muitas vezes falavam, ah, ela é enroxida, ela tá no armário, isso prejudicava muito, sabe, por que que é tão importante pras pessoas, o que que importa, sabe, e foi um momento muito difícil, assim, eu tinha medo de sair na rua e ser espontânea, eu botava escarpão, sabe, apertando o meu pé, meu pé de caissara, meu pé que foi criado na rua, jogando futebol, descalça, então, assim, eu tava tentando entrar num padrão ou numa coisa que não era, sabe, eu não tava tão feliz e eu ficava me arrumando para as outras pessoas não acharem que eu era assim e ser assim é o melhor que eu posso ser, porque sou eu, sabe, foi bem difícil e não tinha essa referência na época, eu nunca tinha, não tinha nenhuma protagonista ou uma mulher, uma atriz que falasse abertamente sobre isso, assim, e aos poucos a gente vem quebrando, sabe, a Bruna Lismeyer que eu acho que foi a primeira atriz que eu vi assumir, assim, eu já tava namorando há muito tempo, aí você vai vendo as pessoas falando sobre e a coisa vai ficando natural que, assim, isso vai te dando força, né, também, né, você vai naturalizando. A gente vai mais longe, é, e assim, eu lembro que depois que eu assumi o meu relacionamento e que foi capa e a gente foi no Bial e eu acho que eu fiquei tanto tempo sem falar que eu queria falar o tempo todo, que eu queria postar o tempo todo, que eu queria fazer stories mostrando que era uma vida normal e que não tinha nada demais, sabe, e aí eu vi, eu vi uma entrevista de uma produtora de elenco falando que eu tava expondo tanto a minha vida e falando tanto que eu era lésbica e o meu relacionamento com a Alain que dificilmente eu faria uma personagem relevante, heterossexual, um casal relevante numa novela das nove, por exemplo, e aí bateu aquilo, porque eu realmente não sabia, isso veio depois da Maura, que era lésbica, eu tava se descobrindo e teve aquela confusão e eu recebia um feedback de muita gente, assim, cara, que legal, eu tô me descobrindo também, a minha mãe veio conversar comigo e ajudou tanta gente e ao mesmo tempo eu não falava abertamente sobre aquilo, sabe, então eu vi a gente falando, pô, obrigada pela Maura, tá, não sei o que, eu falei, pô, e eu que tô fazendo isso, não vou também me libertar aqui, pelo amor de Deus, sabe. justamente por esse medo disso que foi ridículo que te falaram e que infelizmente a sociedade faz a gente achar que, por a gente ser quem a gente é, a gente não vai conseguir conquistar o sucesso, porque a gente tem que se encaixar no padrão pra ter um sucesso, isso é uma grande mentira que ensinam pra gente pra controlar a gente. Então você acha que foi a sociedade mesmo que te fortaleceu pra levar tempo pra tomar essa decisão? Eu acho que tinha até o meu próprio preconceito, sabe, de não querer ser. Se eu pudesse escolher, lá atrás eu pensava assim, hoje em dia, pô, dou graças a Deus que eu sou, tô muito feliz assim, sabe, que bom. Mas assim, quando eu tinha muito medo e que eu não falava, achava que ia perder trabalho e que eu ia ficar estigmatizada, sabe, então eu tinha muito medo e aí eu não conseguia falar e a partir do momento em que eu consegui, não dava mais pra mim, assim, acho que, claro que as referências são fundamentais, as inspirações, mas assim, eu tava adoecendo, sabe, porque eu já tava com a Alain há quatro anos e a gente tinha que pegar dois transportes pra ir a algum evento, pra gente não chegar junto, tinha paparazzi seguindo, a gente ia na praia, eu falava, não fica muito perto, pô, vou viver uma vida assim, sabe, pensei, cara, se não tiver trabalho depois disso, não posso fazer nada, sabe, e a minha saúde, se eu não tiver saúde eu não consigo trabalhar, eu já tava ficando maluca da cabeça, sabe, perseguida, olhava pra trás, achava que as pessoas estavam tirando foto, que ia sair um flagra, que ia me pegar no flagra e eu não tava fazendo nada, eu só tava amando, sabe. amando, vivendo e sendo uma pessoa livre com seu amor, né. Eu, no meu caso, eu percebi que toda a minha linguagem, eu sempre falava que eu era hétero como se fosse uma armadura, assim, sabe, ah, eu sou hétero, o que a gente mais quer é que você esteja em vários papéis héteros e todos os papéis que você tiver que pegar, eu também espero que o audiovisual crie conteúdo pra gente se olhar e se sentir representada e normal, né, normalizada, sabe, e eu ainda acho que falta muito. Mas a gente tá mudando aos pouquinhos, né, porque a gente avançou bastante, eu acho, nesses últimos anos, assim, de 2018 pra cá, de 2017, 2016, e falta muito, falta muito, e é muito bom a gente se ver, eu só procurava isso, mas procurava meio escondido, sabe, eu lembro na internet, mais novinha de procurar e apagar o histórico, pra não, sabe. Pesquisando sobre você, eu vi que você participou do Sem Filtro, do Universal Wall, eu também participei agora esse ano, me chamaram de Muda do Verão, achei a coisa mais incrível do mundo, e nessa entrevista, quando a gente tá lá, ingenuamente, apenas pesquisando você, você fala do movimento corpo livre, e eu fiquei honrada, porque você fala sobre a gente se sentir bem com o nosso próprio corpo, e você cita o movimento corpo livre, e é muito legal quando a gente vê, naturalmente, a pauta entrando, sabe, o discurso de algumas pessoas, e com tanta credibilidade, visibilidade, você tem algum momento, assim, que você se lembre, que possa ser a primeira vez que você se olhou e você falou assim, chega dessa pressão estética, chega dessa pressão com o meu corpo, eu vi que você falou que você teve uma relação muito legal com o seu personal, que te ajudou a chegar no seu objetivo de uma forma saudável, como é a sua relação com o seu corpo atualmente, e saúde não é só saúde física, e saúde física não é um corpo magro, né, daquele jeito, então como é que é, amiga, pra você? autoestima é saúde também, né, autoestima eu acho que é o pretinho básico da liberdade, se você tem, você vai pra qualquer lugar, com qualquer roupa, de qualquer jeito, que você vai se sentir bem, assim. Eu lembro que o desespero maior com o corpo foi quando eu fiz uma personagem que usava a barriguinha de fora o tempo todo, top, roupa colada, eu fiquei desesperada e fui atrás de um personal, porque eu sempre começava a ir pra academia, malhar, e aí malhava tanto com pressa, querendo o resultado, que eu acabava me machucando, ou ficava de saco cheio da academia, ou enfim, enlouquecia, fazia umas dietas e tal. E aí, eu achei o Jun, que é esse treinador, que foi um grande mestre, quando eu cheguei lá, falei, olha, vai começar a novela daqui a dois meses, eu preciso estar muito sarada, eu preciso emagrecer, quero treinar seis dias, ele fez assim, calma, se você treinar desse jeito, a sua ansiedade vai estar maior, você pode ter compulsão, você vai começar, você vai acabar se machucando no treino, você vai ter fadiga, não vai render, você vai ganhar no descanso, calma. Aí eu lembro que eu treinei duas vezes na semana, no final da semana, ele me trouxe uma cerveja gelada, assim, tipo, na sexta-feira, sei lá, foram dois ou três dias, eu lembro que era ou quarta, segunda, quarta e sexta, foram três, o primeiro foi a avaliação, quarta-feira foi esse encontro, assim, na sexta-feira ele falou, parabéns, você treinou muito bem, toma essa cerveja, sabe? Aí chegava no final de semana, eu falei, caramba, comi muito esse final de semana, essa semana eu vou malhar, ele falou, amém, né? Que bom que você comeu. E aí eu comecei a mudar, entender que eu podia, sabe, que era gostoso, sabe? Que eu não tinha que compensar, porque eu tinha que treinar, porque me fazia bem, porque eu saia de lá melhor, por tudo isso. E aí eu comecei a ficar mais saudável, assim, com a cabeça saudável, e o corpo vai acompanhando, sabe? Eu comecei a comer melhor, e aí eu vi o resultado, assim, porque eu treinava, me alimentava bem, e aí eu comecei a me amar mais, e junto com isso, eu me assumi, então acho que fui me amando, e vendo que tá tudo certo, e Lã é uma pessoa super leve, sabe? Super leve, assim, que adora cozinhar, e adora comer, e eu comecei a comer sem culpa, e com mais prazer, sabe? Porque, acho que foi a junção de tudo, assim, foi poder botar pra fora, falar sobre quem eu era, poder amar, poder ser livre, e aí nada me abalava tanto, quando eu tava preocupada, nossa, mas eu já sou sapatão, se ficarem me cobrando do corpo, porque minha bunda não tá lá em cima, porque eu tenho celulite, porque aquilo ia tá insuportável, mas eu acho que quando a gente tá amando, tá gozando, tá feliz, acho que, sabe, tudo vai, tudo cai melhor. Total, amiga, no meu caso, assim, depois que eu entendi minha sexualidade, e eu já gostava do meu corpo, eu já me aceitava, parece que eu me aceitei mais ainda, parece que eu me vi até mais bonita, me senti mais bonita, me permiti mais, porque é como se você resolvesse uma questão, né, é tão gostoso, né, o amor, amar, e amar livremente, né, eu queria muito que as pessoas vivessem isso também, e eu fico muito feliz de saber que, com certeza, nós duas aqui, a gente representa, pra muita gente, essa liberdade, pra muitas mulheres também, principalmente, essa liberdade de se amarem, qual é a dica que você dá, pra quem tá se inspirando em você, se inspirando na Nanda, qual é a dica que você dá, pra essa mulher que tá querendo se empoderar, e tá querendo ser quem ela é, amiga? Bom, já que é pra quem, eu tô inspirando, se inspira em mim, mas seja você, a gente só pode ser a gente, Anda, não adianta, não adianta, querer parecer com alguém, querer fazer, não, senão a gente vai deixar de ser autêntico, vai deixar de ser a gente, o melhor que a gente pode ser a gente, porque não tem jeito, sabe? Ah, vou fazer igual o fulano, não, o fulano já faz incrivelmente daquele jeito, a Clarice Lispector tem uma frase que eu amo, e que eu sempre falo, que é, depois do medo vem o mundo, sabe? E muitas vezes o nosso medo é a nossa maior força, sabe? Eu tinha muito medo do que ia acontecer comigo, depois que eu me assumisse, nossa, eu fiz um filme internacional, virei embaixadora de uma marca internacional, a vida mudou, sabe? Maravilhosa, capa de revista. Pensando pequenininho, sabe? O mundo é muito maior, a vida é muito maior, procurem, procurem a sua turma, sabe? Que às vezes em casa é muito difícil, ainda mais na pandemia, poxa, você não ter a sua sexualidade, não poder se expressar dentro de casa, né? Como eu disse, eu tinha medo de, sei lá, de falar do meu jeito, porque as minhas amigas até falam que eu sou sapatão sítio, porque eu vou lá e corto não sei o que, e faço assim, e aí quando eu tinha com uma pessoa, sei lá, se tivesse uma produtora de elenco, ou alguém que pudesse falar para uma produtora de elenco, que eu era toda assim, eu ia ficar toda atuando, sabe? Garota. Não dá. É, tipo garotinha. Amiga, olha, eu estou louca para poder aglomerar com você, para a gente fazer uma festa de verão, te chamar para a gente aglomerar, vem vacina para resolver isso, para a gente se conhecer ao vivo, curtir. É no braço, né, Xanda? É no braço. Amiga, é no braço, não é na bunda não, é no braço. Eu quero tomar banho nessa piscininha sua, hein? Amiga, só vem, vamos para a chapada dos veadeiros depois, entendeu? Eu quero essa amizade, eu admiro muito você, obrigada por estar aqui com a gente, por ceder o seu tempo, por todo o seu trabalho, você é uma mulher incrível, que inspira muita gente, que, meu amor, é muito trabalho que vem sim, vem muito trabalho sim, quem não contratar está errado, porque essa mulher é maravilhosa, está louco, querida? Vai vir muito trabalho, 2021 vai crescer, vamos tomar vacina no braço, e vamos aglomerar, amiga. Obrigada. Oxê, vamos muito, e obrigada pelo tempo que você dedica para fazer esse país melhor. Você está salvando a vida de muita gente, eu espero que você saiba disso, a importância que isso tem. Parabéns. Obrigada, obrigada. Tamo junto, amiga. Gente, esse foi o Verão da Xanda, se liga na próxima segunda-feira, que tem mais Verão da Xanda para vocês, meu amor. Um beijo, queijo, coragra em cima, e até o próximo. Fora a cobrança das pessoas falando, ai, você é feminista, como que você vende foto do seu corpo, entendeu? Nossa, que calor. Ai, que delícia o verão, a gente mostra o ombro e a gente brinca.